Eu e a Mayra decidimos que em 2025 a gente ia para São Paulo, retornamos aqui para a nossa cidade e em 2024 a gente ia trabalhar e juntar esse dinheiro para retornar para São Paulo para ficar no mínimo um ano lá fazendo a tributerapia intensiva. Só que o que aconteceu? Quando chegamos aqui a clínica não tinha mais vaga, não é nem culpa dela, gente, porque falta profissional mesmo. E eu fiquei esperando, já faz dois meses que estou esperando, estou sentindo muita perda no controle de troca que eu ganhei. A cirurgia que eu fiz na mão esquerda, não tem terapeuta ocupacional aqui para dar continuidade na fisioterapia, para me fortalecer mais ainda e eu sentei, conversei com a Mayra e a Mayra, a gente precisa retornar para São Paulo o mais rápido possível. e eu venho aqui para falar para vocês que o nosso plano é agora já em 2024, está retornando para lá e para isso nós estamos fazendo algumas estratégias, a gente já conseguimos um perfil do Tânico Secretário que tem, já começou a vir algumas parcerias, mas não é sempre dia para noite, nem ainda não dá uma garantia para mim como pai de família, que tem o Heitor que cria a Mayra, da gente ir para São Paulo, não, mas vai viver só aqui de parceria. Hoje no momento a gente não consegue ainda. Aí navegando na internet a Mayra descobriu a oferecedora Raíssa Bucco e lá ela faz Rifa, gente, e foi aí que a Mayra falou, é um detalhe, uma saída para nós, e foi aí que a gente trouxe essa ideia da Rifa de 4,99, para a gente conseguir recalcar esse dinheiro para a gente em 2024 agora já, porque eu estou sem fazer fisioterapia aqui, eu tenho que dar continuidade para a gente continuar o projeto de fortalecer o tronco, fortalecer os braços e conversando lá com os profissionais, eu vou dizer, você ficar um ano aqui, a gente não pode dar uma certeza, mas com a resposta que você deu, é possível assim deixar você quase para, gente, só aí já é, vai ser grandioso demais, sabe, eu poder conseguir fazer minhas transferências sozinho, conseguir tomar meu banho, o sonho que eu tenho a vontade de dirigir, e eu conto com vocês, gente, para a gente continuar com essa Rifa aí, curte, comenta, compartilhe.